Estamos aí nas semifinais da UEFA Champions League e depois de Gabi Garra simplesmente acabar com a decisão dos pênaltis, pegando 3 de 5 penalidades do time do Porto. Simplesmente vamos carregar o Real rumo ao título e a gente quer demais esse bicampeonato. A La Liga já é nossa, no último episódio já garantimos matematicamente o título diante do Barcelona. E no sorteio da Champions já tem definido, bora encarar o time da Juve no outro chaveamento, o incrível Valencia, terceiro colocado na La Liga, está nas semifinais diante do PSG, um dos ex-clubes do Gabi Garra. Que aliás está trocando essa chuteira da Nike por essa outra aí, deixa nos comentários se vocês curtiram. Vamos eliminar também essa luva que já usamos bastante, já está desgastada para utilizar essa outra aqui que eu achei bem interessante. E eu não sei se vocês estão percebendo, mas o Gabi Garra já tem até umas marcas ali do tempo na testa. A idade está chegando e o nosso paredão já mostra uma aparência de 31 anos. Primeiro jogo no Santiago Bernabéu, temos um elenco ali bom no ataque. O Benzema está evoluindo porque ele já é renascido, tem 87 de over para 26 anos. Christian Teló já atingiu os 90 com seus 27 anos. Mas aí dá uma ligada no time do lado, cara. Iago Aspas e o Di Maria 89 cada. É um ataque muito forte com meio campo mutante. O Koke ali, o Luiz e também o Filipe, 80 e poucos para cima. E cara, a gente tem que ficar muito esperto. O lado positivo é que a defesa deles tirando o Bonucci é muito fraca. Essa pegada, rapaziada. Bora para cima da Juve fazer um bom resultado no primeiro jogo. E ir lá para a Itália só para afirmar essa vaga na decisão. Caso a gente chegue na final, jogaremos ela hoje. Então será o episódio dos episódios dessa temporada. E depois disso é a Copa do Mundo. Detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho. Me siga no Instagram. Geração Gamer 1, 2 e 3 são os meus canais no YouTube. Os links estão aqui embaixo na descrição. E vire membro se você está curtindo a série e quiser ter uns emojis diferentes. Aí já tem jogada do Locatelli. Ele está dominando. Marcação do Real só olha. Iago Aspas vai para lá, vem para cá. Bateu para o gol no travessão. Que bola colocada. Gabigarra pulou um pouco atrasado. E contamos com a sorte, né? A trave nos ajuda. Aí tem Iago Aspas novamente. A gente vai encarando, carregou, tocou. Pressão da Juve, né? Os caras não estão se intimidando com Santiago Bernabeu lotadaço. Torcida do Real meio que em silêncio por enquanto. Porque o time não está reagindo em campo. Lançamento para o Aspas. Abre Aspas. Que o Garra pega essa. Tranquilo, mano. Já recebe de volta. Marcação em cima. Nada de balão, é só tapa. Segundo tempo continua a pressão da Juve. Real Madrid não está respondendo em campo. Bola para o Kouk. Girou, mandou. Desviou no zagueiro. Quer me matar do coração. Gabigarra voa nela. Mas o desvio na marcação quase nos encobre. E de certa forma, velho, não tinha o que fazer. O Garra é muito ágil, cara. A gente conseguiu levantar a mão ainda há tempo. Talvez a gente conseguiria defender se ela fosse na direção do gol. Esse canteio cobrado tirou ali o Tio Amene. Luiz Alberto pegando a sobra. Juve no esqueminha, hein. Vai para dentro. Tocou. Locatelli. Dele para o Milner. Devolveu lá na beirada. Mas já tem jogo parado. Impedimento marcado. E a Guaspas invade a área. Vai para a finta. Faz o corte o Hazard. Bola com o Costite. Dele para o Di Maria. O Kouk. Locatelli. A Juve é só tapa de primeira, velho. Os caras jogam muita bola. E manda na rede. Gol da Juve. James Milner. De cabeça, cara. Vem muito rápida. Olha só. Vamos ver o lance. Na hora do cruzamento, eram três, cara. Três do real. Os caras não conseguiram cortar. Vai. Rede. Rede. 2x0, velho. Difícil, cara. Difícil nesse lançamento. Olha aí. Passou. Eu achei que estava impedido, mas não estava. Ficou no mano a mano com o Gabigarra. A defesa do Real Madrid ficou descontrolada. Ali a gente saiu um pouquinho mais. O cara ia meter uma cavadinha. A gente ia tomar um gol de cobertura. Então, vai. Não dá para fazer nada. E, ó. Vini Júnior saindo na porrada com o Imobile. O clima ficou pesadão. Depois da falta do atacante ali em cima do atacante do Real Madrid. Na verdade, foi um chute travado, né, velho? Nem foi na maldade o Imobile, não. É esse canteio. A gente tem que tentar um golzinho aí, velho. Nessa altura do jogo, 2x1. Volta o Real na disputa. Gabigarra está ali na frente. Vamos ver qual é desse lance. Vini Malvadeza. Não perde. Não perde, Vini. Garra está doidinho para ir, mas não dá ainda, cara. Pode ser contra-ataque, mas tem que arriscar. 2x0. 4 minutos. O Garra vai para a área. Ele pede essa bola cruzada. Nossa, mano. Na primeira trave, o Garra estava sozinho ali na marca do pênalti. Vai ter chutão. Essa bola vai sobrar com a gente. Está de boa. Já manda. Gabigarra pede. Domina e bate para frente. Vamos lá para o ataque. Ele forçou o passe porque ia acabar o jogo. E a gente fez certo. Só que não adiantou de nada. 2x0. James Milner e Iago Aspas marcaram em pleno Santiago Bernabeu. Valência bateu o PSG no primeiro jogo. Vai jogar por um empate no Parque dos Príncipes. Mais notícias aí que Garra pode estar de saída do Real Madrid. Vamos lá então, mano. Olha só. É duelo. É decisão. Real Madrid tem uma camisa pesadíssima. A mais pesada das Champions. E dá para a gente acreditar sim. Vamos buscar essa virada heróica. Já tem jogada aí com o Benzema. Primeiro lance do jogo. Vamos, vamos, vamos. Carrega o Valverde. De opção. Ele toca no meio para o Hazard. Tem bola na rede. Tem gol. Golaço. Jogada bem trabalhada aí do time do Real. A gente já emenda, cara. A reação. E olha só o tempo. Foi literalmente na saída de jogo. Cinco minutos de partida. Segue a pressão. Vamos lá. Real. Bola lançada do Modric. O Mendy subiu e subiu com espaço. Aí a Juve vem para o ataque. O Koke pressionado por dois. Real Madrid tinha que ter jogado assim, né? Com vontade. Chegaram dois ali para desarmar. Para mostrar que eles estão com sangue nos olhos. Aí Gabi Garra. Já leva ela na frente. Linda. Bola do Garra para o Mendy. E esse lançamento do Garra originou esse ataque aí para o Real. Bola com o Luka Modric. Pode caprichar. Meteu essa. Karim Benzema. Isso pode fazer uma falta. Acabando o primeiro tempo. Vamos chegar ali e ver qual é desse lance. Benzema. O tapa no Hazard. Vamos ver quanto de acréscimo o Garra pode se mandar dependendo. Bola na área. Tira a defesa. Vai sobrando com a gente. Um minuto de acréscimo. Gabi Garra aparece ali. Olha o chutaço, moleque. Bola foi desviada. Foi nada. Ela bateu por cima da rede. Quase, quase o Valverde mete um golaço. Seria o 2x0 que a gente precisa no mínimo para levar essa partida aí para a prorrogação. Tem o lance aí. É o primeiro do segundo tempo. Saiu. Não saiu. Não saiu. Está valendo o lance. Olha só a bola. Ganhou no pé de ferro o Hazard. O segundo dele, moleque. E lance polêmico. Vamos ter que revisar aí para ver se essa bola saiu ou não. Olha só. Cara, vai dar polêmica. Nossa, mano. Mas está no limite, cara. Não saiu, hein, vai. Não saiu. Ela tem que sair toda a trajetória. Não só a base, né. Todo o diâmetro dela tem que estar fora da linha branca. E ali só a base aí que está fora. Lance polêmico. Mas eu acredito que o VAR está certo, hein. Anula o gol. Nada. Foi gol legal. Deixe aí nos comentários se vocês também concordam ou não. E agora a Juve vai tentar aí com tudo, cara. Já tem bola para o Chiesa. Fica ligado, Modric. Marca firme e forte. Dá espaço, não. Real Madrid consegue igualar o placar no agregado. Imobili cavou uma falta ali. É uma bola que vai ser levantada na área. Entrou ali, ó, o Di Maria. Estava no banco para esse jogo da volta. Ele que jogou muito bem no primeiro. Tem pressão ainda, Iago, aspas, dele para o Milner. Os dois que fizeram os gols. Olha só o Imobili. Ciro Imobili quase mete a sana rede. Jogada da Juve sempre é venenosa nesse cruzamento que é mais uma fatiada, né, cara. Ele não cava. Ele dá uma fatiada na bola e ela vem a meia altura com muita força. Mais uma falta que o Imobili cavou. Dessa vez ele bateu rapidinho e tentou surpreender a nossa defesa. Olha só a inversão na moral para o Di Maria. Vai encarar o Modric. Vamos lá, Luquinhas. Vai, Modric. Dá espaço, não, cara. Chega junto. Ele deixa o cruzamento. Novamente o Imobili. Tão doidinho. Olha como garra, fica a pistola. E tá com razão, velho. Tão deixando um excelente cabeceador toda hora livre para tentar o gol. Uma hora vai meter essa bola na rede. Aí tem tabelinha aí, Imobili. Ele vem para dentro e nada. Deu tapa no costite. Encarou para lá, para cá, para ali, para ali, para ali. Mandou, mandou e passou, cara. Tava impedido o Imobili. Mais uma bola perigosa e venenosa. O jogo vai acabando. Aí o time da Juve tem essa aposta de bola. Estão tentando o Real. E pegou. E pegou, rapaziada. Pode ser agora. Karim Benzema. E espalma o goleirão da Juve. Que chance a gente teve. Era o terceiro gol. Era o gol da classificação. Mas, aparentemente, esse jogo vai acabar. E vamos para a prorrogação, cara. Dois do Hazard. A gente está na disputa. Vamos concentrado para a prorrogação e tentar fazer o gol da vitória. Olha, já tem bola rolando aí para a prorroga, rapaziada. Concentração no talo para o Gabigarra. Bola fatiada ali também, invertida de uma ponta a outra. Essa para o Di Maria. Ele está acabando com o Modric, né? Fica difícil o Modric marcar ali o Di Maria. Ele toca para o Milner. Tem espaço. Caiu. Cavou o pênalti. Pediu, né? Juizão nem olha na cara dele. O jogo já segue. Já tem mais uma. É bola que o Real recupera. Mas, que a Juve também pega de volta. Vai acabar o primeiro tempo. O Real Madrid está lá no ataque. O Gabigarra vai chegar. Vai chegar. Essa bola cruzada. Mais uma aí que o Benzema cabeceia. E aí cabeceia para fora. Está ele e o Imobile, né? Os dois principais jogadores aí do ataque dos times. Que não conseguem acertar o alvo numa bola de cabeça. Tiraram o Benzema aí para o segundo tempo da prorrogação. Botaram o Mariano Dias. Sei não se é uma boa. Mas aqui o Bonucci faz uma falta. E a gente vai ter um mini escanteio. Está na moral, ó. Chegou de sola. Essa solinha poderia ser no mínimo um cartão amarelo, né, Juizão? Ele só ficou na conversa. Vamos ver um pouco mais o próximo lance. Bola cruzada. Bonucci afasta. Sobra com o Real. Real Madrid com a posse de bola. Todo mundo marcado. Ele manda outro chuveirinho. Mariano Dias. Aí é uma bola para ir de cabeça. Aí o que ele pensa? Vou tentar fazer o golaço. O gol da minha carreira. Meteu um voleio sensacional. Aí não dá, né, pai? Faz o básico. Tem mais uma bola. Costite. Filipe Costite. Vem, Adjuvi. 113 minutos. Aí ganhou. Ganhou. Tirou. Não saiu, hein? Mas bola voltou para o time italiano. Que descola um lateral. Lateral já batido. Luiz Alberto. Bola aberta com o Alberto. Ih, o Garra estava só olhando. Pede essa. Brinca aí não, cara. Vamos achar uma fatiada nela, Garra. Uma fatiada aquela. Aquela braba. É isso aí, Gabi Garra. Apanhou da bola o maluco, mas conseguiu dar sequência. Vai todo mundo para o ataque. Não vai ter acréscimo. Nunca tem prorrogação. Vamos ver qual é. Preparou. Mandou de cabeça. Perdeu o Mariano Dias. Ai, 2x0, cara. Vamos para a disputa de pênaltis. Foi assim nas quartas de final. Vai sendo assim nas semifinais. Olha os batedores, hein? Mobile 96. Eita, é o primeiro a cobrar deles. Vamos ver o que dá para a gente fazer. Gabi Garra tentando chegar a mais uma final de Champions consecutiva na carreira. A gente perdeu para o próprio Real Madrid, aliás, quando a gente estava no Milan no ano passado. Agora, Gabi Garra versus Ciro Imobili. O paredão está de vermelho, está concentrado. Luvinha novinha, doidinha para pegar esse pênalti. Vai que é tua, vai que é tua. Gabi, Gabi! Não deu. Imobili 1x0. 96 em pênaltis, era difícil realmente. Aí temos ele, o cara que está consagrando o Real na final, ajudando, né? Meteu os dois gols no tempo normal. Tem que fazer nos pênaltis. Vem de perna direita. Cobrança segura, certeira. Goleiro de um lado, bola do outro. Eden Hazard. Concentração é tua, Gabi. Gabi, Gabi. Gabi, 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 Gabi. Garra! Ele pega o segundo pênalti da Juve. A vantagem pode ser nossa com o Mariano Dias. Benzema era abatedor de pênalti. Não tiraram, velho. Botaram o Mariano Dias no lugar dele. E o Mariano converte. 2x1. Vamos lá. Gabi, 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 Gabi. Gol da Juve. 2x2, velho. Mas a gente tem mais um pênalti com o Cubo. Pode botar vantagem de novo para o Real. Mateu a meia altura fraquinha. Bola para o goleiro. Tudo igual, velho. É contigo. Vai que é tua, Gabi. Garra! Garra! Pega o segundo pênalti na disputa. Esse diante do Di Maria. E vamos com o Luka Modric. Experiência! Ou não, né? Porque ele renasceu e está novinho. Perdeu o pênalti. Segue tudo igual. Último pênalti. Cooke. Ele Gabi, garra! Bateu no meio do gol. Agora é o seguinte, velho. Toda a responsa do mundo para a Chihuahane. Se ele fizer, a gente segue na disputa. Se ele perder, a gente estará sendo eliminado. Então vamos lá. Chihuahane. Ele na bola. Boa! Chihuahane. Vamos para as alternadas de mata-mata. Sexto pênalti para a Juve. Aí o capitão na responsa. Mas ele correu do tempo normal de pênaltis, hein? O Milner pode se amedrontar diante do gigante Gabi, garra! Ele pegou! Ele defendeu o Gabi, garra! E agora a vantagem é do Real. Se o Gustavo Assunção Brazuca fizer, acabou, bebê! Acabou! Estamos em mais uma final consecutiva da carreira. Liga dos Campeões. Pode ser chamada de Liga dos Campeões, garra! Porque ele sempre está lá na final. Mas agora eu não quero ser vice de novo, né? Temos dois vice-campeonatos seguidos depois de vencer um ano. E a final será contra o surpreendente Valencia, que eliminou o PSG 0x0 no segundo jogo. Eles venceram o primeiro por 1x0. A bigarra com seus 92 de over. Penúltima rodada aí da La Liga. O Real já está com 99. Vamos tentar três dígitos nesse título. Atropelando e sobrando diante de todos os outros adversários. E oi, 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 oi! Surgiu oferta para o Gabigarra às vésperas da Copa do Mundo. É uma oferta. Já temos a de renovação aí com o Antielote, cara. 112 milhões para a gente seguir no River, no Real Madrid. Aliás, por enquanto eu não dei a resposta. Mas a oferta de agora é desse time bugado aqui, ó. Que não apareceu o escudo. Mas eles têm jogadores aí medianos. Olha só o... Ah, tá de caô, véi. Fagner. E também o Luan Cândido. Caraca, muitos brasileiros. Matheus Dantas. Eita, é o time de cheio de brasileiros ali no banco. Acho que não tem, né? Tem o Gustavo Gomes, Paraguaio, ex-Palmeiras. Tem outros jogadores. É um time que deve ser da Bundesliga. E acabou então a La Liga. Última rodada. Um empate. A gente atingiu 100 pontos. Atropelamos realmente. Mas olha só que triste. Caímos novamente para 91. É um sobe e desce danado. Mas o Gabigarra está se mantendo. E a seleção da La Liga tem o nosso paredão. Gabigarra está ali. Tem o Benzema também. Tem o Luka Modric. E o Juan Jesus na defesa. Último anúncio da convocação para a Copa do Mundo, hein? É tudo ou nada? Será que Gabigarra está na parada? Será que Gabigarra foi? Foi! Foi! E como camisa 1? Mas não sei se vocês estão percebendo. Ele não está com a braçadeira de capitão. Será que a gente não será o capitão na Copa? Tinha aparecido essa braçadeira aí em um vídeo anterior. E Garra já dá declarações que ainda não acabamos. Vamos buscar o título da Champions. E eu quero chegar firme e forte para a decisão na Copa do Mundo. É o que ele está dizendo. Eu ia jogar final agora, velho. Mas vamos deixar para o próximo episódio. Já tivemos emoções demais nessas semifinais. Tamo junto. E até a próxima!